Tô tão perto e tão distante, sou marido e sou amante Tô iludido num encanto, penso em ti enquanto canto E penso pra mim no meu canto, enquanto risco folhas em branco Não sou santo, antes fosse por ti eu perco tanto Uma filha, uma mulher e uma casa com jardim Por ti seja o que Deus quiser, já não me sinto feliz assim Já nem me conheço a mim, próprio não é normal Sentir o que sinto, mas enfim, dizes que sentes igual Proclamas que eu sou tal, na cama tudo é carnal Amas a fama que me difama, o teu corpo chama e eu vou agarrá-la Ando sem noção, há uma relação de vários anos Mas sem amor, pelo contrário, rancor e vários danos A dor limpou vários planos que eu tinha pra minha vida E as cartas que nós selámos fizeram-me apagar a família Deixei, deixaste deixar-me subir a fasquia E a pala de um desejo, hoje nem vejo a minha querida Nós temos de pensar no que a vida faz Eu não quero dar um passo à frente e dar dois atrás Nós temos de pensar no que a vida faz Eu não quero dar um passo à frente e dar dois atrás Nós temos de pensar no que a vida faz Quis tudo, não tenho nada, corri atrás de um desejo Troquei tudo por nada, ontem não via, hoje eu vejo Que a mulher que me apoiava não tá cá por deslejos E a boca que eu beijava foi-se nunca mais beijo A família que eu venerava, perdi, já não a tenho Quando eu venho, ela vai, quando ela vai, porque é que eu venho? Não sei, andamos desencontrados Quando eu sorri, ela chorou e eu nem tava pra ir virado É a verdade, parece que sonho acordado Por não te poder tocar, bebo até ficar tocado Tento entender o meu lado Tanta luz, tanta fama, tanto salto alto Que me seduz para uma cama quando sai do palco Hoje o coração reclama e vai ficando fraco Foi-se apagando a chama e eu fui o culpado Boneco que eu sinto cá dentro é cinzente e amargo Mas o que eu pensou, ontem devia ter pensado Mas o que eu pensou, ontem devia ter pensado Mas o que eu pensou, ontem devia ter pensado Porque eu devia ter pensado no que a vida faz Quis dar um passo à frente e dei dois atrás Eu devia ter pensado no que a vida faz Eu devia ter pensado no que a vida faz Quis dar um passo à frente e dei dois atrás Eu devia ter pensado no que a vida faz Eu devia ter pensado no que a vida faz Eu devia ter pensado no que a vida faz